Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como desinstalar e apagar aplicativos do seu telefone Motorola. Mas antes do primeiro passo desse tutorial, não esqueçam de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. Nesse vídeo eu vou ensinar 3 formas de apagar aplicativos no telefone Motorola. A primeira forma é a mais fácil. Você vai manter seu dedo pressionado em cima do aplicativo que deseja apagar. Nesse menu que apareceu, selecione a opção informações do aplicativo. Na página de informações do aplicativo, selecione a opção desinstalar. Temos aqui a seguinte mensagem que é desinstalar esse aplicativo, aqui selecione a opção ok. E pronto o aplicativo foi desinstalado. Na segunda forma, vá até a opção configurações. Em configurações, localize a opção aplicativos. Nessa página, selecione a opção ver todos os aplicativos. Aqui você vai localizar o aplicativo que deseja desinstalar. Eu vou selecionar esse aplicativo aqui. Agora nessa página, selecione a opção desinstalar. Nesse menu de confirmação, selecione a opção ok. E pronto, o aplicativo foi desinstalado. A terceira forma de apagar um aplicativo é indo até a Play Store do seu aparelho. Aqui selecione a guia pesquisar. Agora você vai digitar o nome de um aplicativo no seu aparelho que deseja apagar. Assim que você localizar o aplicativo na Play Store, abre a página dele. Na página do aplicativo, selecione a opção desinstalar. E é dessa forma que você vai apagar aplicativos do seu telefone Motorola. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.